Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, representante em Comics Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um filme que possa estar passando meio despercebido Porque querendo ou não, semana passada saiu o trailer de Homem-Aranha 3 E o hype total está em Homem-Aranha 3 Tá ok, tem pessoas que estão esperando os Eternos também Só que quase ninguém se lembra mais de Shang-Chi e A Linha dos Dez Anéis E felizmente já assisti esse filme na cabine de imprensa E eu vou trazer aqui pra vocês a minha crítica sem spoilers, esse filme está maravilhoso Mas antes de qualquer coisa, o editor toca pra nós Bom rapaziada, Shang-Chi vem aí pra trazer essa história de introdução desse personagem E também pra trazer finalmente o verdadeiro mandarim do UCM Porque aquilo lá, que a gente viu lá atrás em Homem-Aranha 3 Você esquece, exclui, deixe-se pra lá Porque aquilo lá foi uma pura e verdadeira enganação Foi um verdadeiro clickbait Mas enfim, a grande dúvida que geral tem sobre esse filme Vai ser o peso dele dentro do UCM As conexões que ele vai ter E bom, esse filme ele é muito centrado no próprio universo Até na própria história do Shang-Chi, do Mandarim Porque querendo ou não, não tinha como ele ser diferente, né Obviamente ele faz suas referências e tal Ele tem algumas conexões com o UCM Faz referências às consequências do ato do Thanos, do Hulk, do Homem-de-Ferro Mas principalmente ele tem sequência com o Homem-de-Ferro 3 Por motivos óbvios, né Por usar o mandarim lá atrás E até pelo fato de ser uma história de origem de personagem que a maioria não conhece Eu não vejo porque tinha que ser de outra forma Realmente, o filme de origem tinha que ser focado nele A história dele e do mandarim Pra depois a gente desenvolver algo que fosse estritamente próximo ao UCM Então se você espera ver algo que tipo Coloque ele, insira ele nas batalhas dos Vingadores e tal Então tira o Cavalho da Chuva e realmente ainda não é a hora, tá ligado? Então em suma rapaziada, a gente tem o Shang-Chi aí Que ele tá fugindo do passado obscuro dele Fugindo desse legado, ele quer ter uma vida independente Porque ele sabe o peso que é ser filho do mandarim E ele quer fugir disso Em contrapartida a gente tem o mandarim, o verdadeiro mandarim Buscando aí o filho e a filha que fugiram dele E você não tem a mínima ideia, não tem noção Do desenvolvimento desse personagem Do que ele vai te mostrar Porque ele aparenta ser uma coisa E você vai se surpreender com esse personagem Eu tenho muita certeza disso Com toda a certeza desse mundo, muita gente torceu o nariz Quando disseram que ia ter um filme do Shang-Chi Por ser um personagem que a gente não conhece Obviamente por ser asiático Muita gente falou assim Ah, com certeza é um filme comercial É só pra trazer o pessoal da China pra dar bilheteria Talvez até seja Mas o Shang-Chi, pra quem não conhece Ele é um baita personagem Ele alia muito bem essas questões mundanas Místicas, mitológicas Então isso eu acho que é um elemento que vai faltar no UCM E ele vem pra preencher essa lacuna E muito bem Então a maior preocupação pra esse filme Era realmente Se ele ia vir em cheiro de estereótipo, tá ligado? Se eles iriam americanizar muito o filme E felizmente não foi isso que aconteceu Ô moto filhada Felizmente não foi isso que aconteceu, tá? 90% do elenco é asiático Temos muitas cenas em chinês Isso é importantíssimo Pra dar importância pros personagens E pra trama como um todo Fora isso, talvez o maior acerto Em questão de representatividade Tal qual foi o Pantera Negra Shang-Chi, além dos Dez Anéis Ele soube trazer muito bem Os elementos das tradições chinesas A Marvel soube respeitar muito bem Todas as tradições e costumes E o diretor soube incluir Isso no roteiro Então ficou muito fidedigno Ficou muito legal da gente ver No mais, é óbvio que todo mundo queria ver Eram as cenas de Kung Fu As cenas de luta Porque querendo ou não Falta um filme bom de Kung Fu De luta Sei lá, a gente tava acostumado com Jet Li Jack Chan Então sei lá Faltam coisas boas Em relação a isso No mercado cinematográfico E cara Todas as cenas de ação Todas as cenas de luta Estão praticamente impecáveis Nesse filme E todo esse êxito Em relação a cenas de ação Vai desde os enquadramentos das câmeras Até as coreografias das cenas de luta Por exemplo A gente tem cenas que lembram muito As cenas de luta Do filme O Tigre e O Dragão Inclusive A tia do Shang-Chi Fez parte desse filme também E essas cenas de luta Mais Como é que eu posso dizer assim Mais lentas Mais suaves São muito lindas Se você vê Porque a coreografia Te lembra assim Passos de dança Então verdadeiramente Isso é uma arte pura Em tela Isso sem contar As cenas de De porradaria pura Que ali é o Puro Kung Fu Chinês Cara E tá muito Muito bem coreografado Muito bem feito Até a primeira cena de luta A primeira sequência Que é feita dentro do trem Você pode até interpretar Como se fosse uma referência A cena de luta no trem Em do Homem-Aranha 2 Tá ligado Isso foi uma referência Bem inteligente Inclusive Falando também Em questão de arte Se você parar pra analisar Shang-Chi Ali nos Dez Anéis Ele é um espetáculo Audiovisual Sabe Toda a produção de arte Ela sobre trabalhar muito bem Porque você tem que lidar Com questões de Mitologia Misticismo E ancestralidade Você vai precisar usar Muitas vezes O recurso do CGI E tal E toda a produção artística Toda a produção gráfica É muito Muito bem realizada É sua obrigação Assistir esse filme no cinema É uma experiência Totalmente imersiva E se puder Assistem a IMAX Que faz totalmente a diferença Sobre os personagens Eu não tenho muito o que falar Até porque eu não tenho Que dar spoiler Mas o desenvolvimento Pessoal E coletivo De cada um É muito legal O Shang-Chi Ele tem essa jornada do herói Muito bem feita A irmã dele Ela dá em tela Uma representatividade feminina A Alta Fina Que faz a Amiga do Shang-Chi Ela está extremamente Confortável no papel Dá pra dizer Que ela pode ser Considerada um alívio Cômic e tal Mas ela é um personagem Muito interessante E não tem como falar Desse filme Sem falar do mandarim Que ele realmente Mostra que veio Mostra porque Ele é um personagem Foda Um personagem Badass E cara Esse personagem Tinha que ter sido aproveitado Muito antes Não sei A Marvel realmente Deixou De aproveitar Esse personagem Ao longo dos anos Mas ok Chegou tarde Mas chegou O diretor Sempre trabalha muito bem Essa dualidade Do mandarim Porque ele mostra Toda a vilania Do personagem Mas ele também Consegue humanizar ele Então você fica Nessa linha tênue Entre odiar E amar ele Porque você sabe Por que ele tem Esses atos De vilão Você entende Mas isso não quer dizer Que você vai passar pano E vai passar a mão Na cabeça dele Então por isso meus caros É por isso que eu digo Sem medo nenhum Que Shang-Chi É o maior Da Marvel Pós-Ultimato Porque Homem-Aranha 2 Viva Negra Mas enfim Provavelmente Shang-Chi Se não for O melhor filme de origem Porque Homem de Ferro Realmente é Espetacular É o segundo melhor É um filme muito bom Que você tem A obrigação De ver no cinema Seja Marvel É ou não Aí você me escuta E para e pensa Pô Caino Esse filme é perfeito Não Obviamente não é Há talvez ali Um momento entre o segundo E o terceiro ato Que o filme se torna Tanto quanto arrastado Só que quando você lida Com questões que realmente Envolvem o que eu já falei Que é ancestralidade Misticismo Mitologia Você não tem como Fogir de recursos Como o CGI E o Flashback Para poder contar a história Porque querendo ou não A gente está contando A lenda Dos Dez Anéis Do Mandarim Então isso realmente Se torna presente No roteiro Então talvez você Ache isso um pouco exaustivo E questão de ter bastante Flashback Ou de ter bastante CGI Mas eu calculo isso Como como é que eu posso dizer Um acidente de percurso É É É É o mal necessário Entretanto No modo geral Esse filme é um baita filme Ele abre possibilidades Para o futuro da Marvel Agora Sei lá A gente pode interpretar Que eles podem Utilizar mais As questões Místicas Mais questões Mitológicas No UCM Porque querendo ou não Ou a gente tem questões Mundanas Terrenas Ou a gente tem questões Estratosféricas Espaciais Sei lá Como algo próximo De um De um Deus Que a gente está acostumado a ver Ou por exemplo Vai Um Falcão Estadado Invernal Que resolve questões Mundanas Terrenas Ou Um Loki Vandavision Que são coisas Sei lá Fora da Da realidade Mundana Então O Shang-Chi vem para trazer Esse terceiro lado Pode ser mais uma Mais uma estrada A se pavimentar Dentro do UCM E por fim Na faseada Nós temos duas cenas Pós-créditos A primeira é realmente Relevante Ela pode dar o tom Do que pode acontecer Aí No futuro do UCM A segunda Eu achei desnecessária Porque Se alguém dissesse O que aconteceu Na segunda Sendo pós-créditos Não ia fazer Diferença nenhuma Sabe Acho que não precisava Ter sido mostrado Podia ter sido dito Tanto na primeira Ou até no final do filme Mas ok Não se esqueçam O filme da Marvel Não levantem Não vão embora Antes dos créditos E sejam felizes Bom Para um vídeo sem spoilers Eu acho que falei Até demais do que eu deveria Mas eu creio que eu não dei Nenhum detalhe Que seja Sei lá Que possa atrapalhar Sua experiência de assistir no cinema Quarta ou quinta-feira Eu devo estar soltando o vídeo Com spoilers Aí A gente vai pausar E falar sobre cada ponto Realmente relevante do filme A influência desse filme Na sequência do UCM E até Na questão dos personagens No que eles podem agregar Para esse universo Ou não Então é isso rapaziada Eu concluo aqui Meu comentário Eu acho que falei até demais Nesse vídeo sem spoilers Concluo meu comentário Dando nota 9 Para esse filme Não se esqueçam Quinta-feira tem um vídeo Com spoilers Deixe aqui nos comentários O que vocês esperam Para esse filme O que vocês sabem Desse personagem Qual a expectativa De modo geral Tá certo? Deixe aquele like poderoso Que ajuda a gente Nos sigam nas nossas redes sociais Face Twitter Instagram Logo logo A gente vai começar A criar canal Relacionado a games Para o YouTube E para o Twitch Então Fica de olho Também está aqui O nosso TikTok Nosso Kawai Que a gente está crescendo Nas nossas redes sociais Tá certo? Rapaziada Muito obrigado Pelo apoio de sempre Tamo junto É nóis Fiquem na paz Zé Boné Valeu Falou Fiquem na paz